De volta, mais uma edição do quadro Bom Sabor e a gente recebe pela primeira vez, Matheus Marquette. Tudo bom, Matheus? Prazer em conhecê-lo, você já vem vindo, viu? Matheus, explica um pouquinho pra gente como é que começou aí o gosto pela gastronomia, faz tempo que você tá na área. Meu pai faz 28 anos, um pouquinho mais que 30, vamos dizer assim. Ele trabalha já com lanches, que ele trabalha nessa área de gastronomia, restaurante, e aí eu entrei junto com ele nessa. Teve uma influência familiar. Teve, teve, teve uma influência bastante familiar. Ele sempre me incentivou, minha mãe, então a casa gostava um pouco de mexer, então logo em seguida já resolvi entrar um pouquinho com ele nisso. E hoje para os nossos telespectadores você traz uma receita interessante, deliciosa, é um hambúrguer, mas não é qualquer hambúrguer, né, Matheus? É um hambúrguer de picanha. Isso, o hambúrguer há um tempo atrás era uma carne, era algo não tão agradável de se ouvir, né? Hoje em dia o hambúrguer já tá tendo um destaque melhor, então quando a gente usa uma carne um pouco melhor, uma carne um pouco mais saborosa que uma picanha, traz um sabor diferente, né? Legal, a gente também vai falar hoje sobre as variações do hambúrguer. Tem hambúrguer vegetariano, tem hambúrguer de tudo quanto é tipo, e o Matheus vai passar algumas sugestões interessantes para você de casa. Eu vou trocar de lado, Matheus, para você ficar mais à vontade, para o nosso hambúrguer de picanha, sugestão de hoje do Quadro Bom Sabor. O que nós vamos precisar aí? Quais são as sugestões de ingredientes? Temos aqui o pão de hambúrguer, temos queijo estepe, temos aqui a picanha moída, tomate, pepino em conserva, alface frisê, moçarda de jom e sal e maionese. Primeiro passo? Primeiro passo a gente vai preparar o hambúrguer, certo? Quando você vai no açougue, pede para o açougueiro moer lá duas vezes a carne, não pode tirar toda a gordura, porque a gordura dá um pouco da liga no hambúrguer. Certo. Ela é moída, vocês vão ver que ela está bem densa, com bastante viscosidade. Eu vou lá, vou pedir um pedaço, uma peça de picanha. Você vai pedir uma peça de picanha. Eu falo moe, mas não retira a gordura, porque normalmente o pessoal pede para o moe e manda arrancar toda a gordura. Então pede para ele deixar um pouquinho de gordura para ele poder dar liga, para você poder trabalhar. A gente vai trabalhar um pouquinho de azeite, que vai ajudar a gente a moldar um pouquinho. Então, você vai pegar o hambúrguer, pegar uma quantidade de carne para você poder preparar o hambúrguer. Jogue um pouquinho de azeite, se você não tiver em casa, até mesmo um óleo vegetal. E vai misturar a carne. Quando você sentir que ela já está ficando um pouco mais firme, já está pegando um pouco mais de liga, ela já vai estar um pouquinho mais no ponto. Ela não pode estar esfarelando, porque se o hambúrguer esfarelar, ele não vai dar o ponto na frigideira. Essa carne está temperada ou não? Não, ela está sem tempero. Primeiro a gente deixa ela no ponto, mistura com óleo, até ela chegar no ponto correto. Vai mexendo com a mão, para ele poder ficar bem homogêneo. Depois disso, você acrescenta o sal. Como a quantidade de carne é razoável, não precisa ter medo de colocar sal ou um pouquinho só de sal. Pode colocar uma quantidade um pouco mais razoável, para ele poder dar sabor, senão ele não dá sabor. E aí, só para o pessoal em casa ter ideia, Matheus, se eu comprar, por exemplo, meio quilo de picanha, rende quantos hambúrgueres? Ou um quilo de picanha? Um hambúrguer de picanha, para dar mais sabor na carne, tem em torno de 200 gramas. Então, cada hambúrguer a gente vai precisar mais ou menos de 200 gramas de carne. Certo. Certo. Então, claro, se você for usar uma carne diferente, um coxa mole, para fazer um hambúrguer que é um hambúrguer mais tradicional, você pode usar um pouco menos de carne. Tá. Vai de acordo com o que você queira preparar naquele dia. Obrigado. Bom, a carne está temperada. Azeite e sal. Azeite e sal é mais do que o suficiente. Por que somente sal? Porque você não vai enganar o gosto da carne. Se não você vai fazer um hambúrguer de picanha e colocar lá vários temperos, você perde o gosto da picanha. Tá. Certo? Então a gente restringe somente colocar sal. Perfeito. Então você vai fazer uma bola com a mão. Certo? Moldou o hambúrguer. Aí é levar para a frigideira. Hamburgão, né, Matheus? É, vai ficar bem... Hamburgão. Bom, eu untei a frigideira com um pouquinho de azeite ou óleo. Espera esquentar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou moldando o hambúrguer na minha própria mão. Se vocês observarem, eu estou apertando a bola devagar e vou dando o formato que eu quero para ele. No formato certo, eu coloco na frigideira. Agora, aguardar um pouquinho para ele poder chegar no ponto. Eu fico virando esse hambúrguer ou não, Matheus? Tem o tempo certo. Como é que eu sei qual é o tempo certo de virar o hambúrguer? Como o hambúrguer é um pouco mais grosso, esse hambúrguer, eu olho no lateral dele. Quando a lateral dele começar a ficar um pouquinho mais na cor de carne, um pouquinho mais marronzinha, você já pode virar o hambúrguer. Legal. Que a gente já percebe assim mais embaixo, né? Isso. Esse mais escuro embaixo tem que ser toda a lateral. Quando ele começar a subir um pouco mais, eu já posso virar a carne para ele poder fazer do outro lado. Perfeito. Aqui está alto, deixo alto mesmo ou deixo no médio? Pode deixar alto. Posso deixar no alto mesmo. Temperatura nossa aqui. Vamos cortar o pão, vamos preparando o outro para a gente poder montar o nosso lanche. Então, temos aqui um pão de hambúrguer com gergelim. Vou usar esse. Para a gente poder dar um pouquinho mais de sabor, vamos colocar uma maionese por baixo. Não pode ter miséria na maionese. Caprichar. Tem alguma coisa nessa maionese? Algum temperinho? Porque eu estou vendo uma coisinha aí. É, essa maionese é uma maionese especial. Ela é feita com um pouquinho de gengibre. Olha lá, gente. Já vou pegando os truques aqui. Maionese e um pouquinho de gengibre. Com um pouquinho de gengibre. Legal. Claro, se você não vai fazer uma maionese em casa, você pode comprar uma maionese pronta. Não tem problema nenhum. Mas se você tiver a oportunidade de fazer sua maionese em casa, põe um pouquinho de gengibre, um pouquinho de salsinha para dar um temperinho diferente. Legal. Dá uma olhada aqui no hambúrguer. Se a gente observar aqui, ele está chegando um pouquinho no que a gente falou. Já subiu, né? Está na hora de a gente virar a nossa carne. E é bacana essa dica da maionese, porque quem gosta, de repente, pode até comprar a maionese industrializada, mas saborizar essa maionese. Exato. E é a sua sugestão. Você tem que bater bem, deixar bem pequenininho, não pode deixar muito grande os pedaços de gengibre. Porque senão você vai comer um gengibre, não é tão agradável. Certo. Bom, enquanto isso... Por baixo, eu ponho um tomate. Não pode faltar na nossa receita de amigas. Um tomate, é muito bom. E alface. Eu trouxe uma alface aqui, que não é tão comum, que chama alface frisee, que é essa alface um pouquinho mais cabeluda, assim. Eu vou confessar para você que eu não conhecia essa não. É bonita, hein, gente? É bonita. Ela fica muito bonita no lanche. Você montando ela assim para fora, ela dá todo um charme no lanche. De longe, eu até achei que fosse alface americana, mas aí chegando pertinho, eu vi que tem essas... Vou colocar aqui. Vocês vão ver que montado esse lanche fica muito bonito. Esse lanche é alface frisee? Frisee. Frisee. A gente dá uma apertadinha no nosso hambúrguer, para dar uma... A gente vai dar mais uma virada. Está quase pronto. A gente percebe que a lateral toda já escureceu. Ela já escureceu bem. Lembrando, como é um pouco mais grosso, a carne, a gente fez o hambúrguer um pouco mais grosso, ele fica levemente enrosado por dentro. Tá. Se você prefere uma carne mais homogênea, mais um pouco bem passada, você dá uma boa... Aumenta um pouco o diâmetro. É só deixar ele mais fininho, né? Na hora de modelar. Exato. A gente está aqui. Vamos colocar nosso queijo. E o que já está bom vai ficando ainda melhor. Eita, trembão, hein, gente? Olha só. Hambúrguer. A gente aguarda um pouquinho. De picanha. Vamos voltar para o nosso pão. E eu vou passar um pouco, o que a gente chama de maionese de Jum. Ih, como é que é? Que chique, maionese de Jum. Uma maionese de Jum, uma maionese especial. Perdão, mostarda de Jum. Mostarda de Jum. É uma mostarda especial, ela é um pouco mais cara, se você não tiver em casa, você pode usar uma mostarda comum, mas ela dá um toque todo especial ao seu lanche. Tá. Então eu vou passar do outro lado do pão. Realmente uma dica para a gente substituir o nosso lanche, o nosso hambúrguer tradicional, né? É totalmente diferente. O hambúrguer agora está com outra cara, não é só aquele hambúrguer que você comia por aí. Eu gostaria da dica também da maionese que você passou. Além do gengibre bem miudinho, picadinho, o que mais que a gente poderia colocar para saborizar essa maionese, Matheus? Eu tenho uma outra receita que vai um pouco de maionese de alho poró. Alho poró fica fantástico também. É uma boa dica, se você tem em casa um pouquinho de alho poró na geladeira, que às vezes você usa para fazer e sobra aquele pedaço, pica bem picadinho também, bate junto com a maionese e fica uma delícia. A parte branca, o talo. É, o talo. Você pica bem picadinho. Isso, pica bem miudinho, bate junto com a maionese e vai ficar uma delícia. Bom. O nosso hambúrguer aqui está pronto já. A gente vai colocar ele no pão. E aqui vai uma outra dica. É algo que a gente não costuma usar muito aqui no Brasil, que é pepino em conserva. Ele é um pepino um pouco mais agridoce, não aquele picles que a gente vê por aí. É um pepino agridoce que dá um contraste muito bom com a carne salgada. E finalmente, o nosso lanche. Veja como o alface dá um destaque. Eu diria um espetáculo, Matheus. Vou pedir só para a gente passar. Um lanchão num pratão. Hein, minha amiga? Ó, ó, gente. Um lanchão no pratão. E aí, eu quero ver agora para eu morder, hein, gente? Ai, ô, diretor demais. Dá uma força aí, diretor. Vamos filmar aqui o cenário bonito do quadro de bom sabor. Ó, gente, que lindo, que espetáculo. Ai, que delícia. E o cheirinho. E o aroma. Ó. E agora? Será que vai, gente? Ai, 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 ai. Atenção. Ó. Ó. Matheus, que delícia. Ficou bom, né? Muito bom. De mordida em mordida. Ó, minha amiga. Que delícia esse hambúrguer. Muito bom. Gente. Ô, direção. Colabora comigo aí. E eu vou aproveitar que tá quentinha. Eu vou comer todinho esse lanche. Matheus, deixa eu te dar um abraço. Muito obrigada pela presença. Que você possa voltar outras vezes com receitas e sugestões de temperos, de truques, pra gente conseguir variar o cardápio. Ou mesmo reunir a turma em casa, os amigos, a família. E servir aí, fazer um...